A queima do alho é uma atração a parte, cada comitiva encontra uma forma diferenciada de atrair o maior número de participantes, numa boa comida, num bom open bar. Três comitivas participaram da terceira edição da queima do alho, as cinquenta goles de pinga, tchau obrigado e sem nós sem festa. Além de participar da festa com espaço reservado para a concentração, as comitivas também participam de um concurso, trazer para o evento a cozinha tradicional das comitivas, com toda a sua traia e o estilo de comida que geralmente era oferecido aos tropeiros. E o sindicato rural tem tratado com seriedade o concurso, inclusive com uma comissão julgadora, para definir vários critérios. A que mais se assemelha, a velha e original cozinha das comitivas. Nós estamos fazendo avaliação sobre a comitiva, o que era da antiguidade, a prova das comidas, a seio, tudo que era da antiguidade. Nada de hoje, tem que ser arroz tropeiro, fogão tropeiro, a carrocinha, traia de arreio. E aí fui convidado para fazer parte do julgamento. Isso faz parte da história do senhor? O senhor conviveu com isso na sua mocidade? Muito, muito, demais. Foi a minha vida quase isso aí. Ou seja, quando o senhor vê essas traias, todo esse ambiente, revive um pouco da vossa história? Com certeza, com certeza. Revive tudo a história do passado. Isso é muito bom. Já passava das duas horas da tarde, quando a comissão organizadora anunciou o resultado final do concurso. Em terceiro lugar, ficou a comitiva Sem Nós, Sem Festa, com 220,8. Em segundo lugar, a comitiva Tchau Obrigado, com 228 pontos, vírgula 3. E em primeiro lugar, a comitiva 50 goles de pinga, que alcançou a nota de 230,9. Cada representante levou para casa um belo troféu assinado pelo artista plástico Sandro Bessa. Laércio Dias, da comitiva Tchau Obrigado, disse que o principal objetivo da sua comitiva não é competir, mas participar da festa. A gente fez o melhor que a gente pôde, participamos, e a pontuação do juiz foi essa aí. Eles acharam que a outra comitiva deve, justo, ganhar o primeiro lugar, a gente aceita, não tem problema nenhum. Agora, diante do resultado, três participações e três edições, isso não é motivo para parar por aqui? Não, não, não. Até então, a comitiva Tchau Obrigado, o critério dela não é nem a competição. É igual eu falei na outra entrevista. Para aguentar, tem que ter o fígado bom até o final, porque são três horas da tarde e a cerveja está congelando. Ou seja, quem tem fígado bom, vai brincar um pouco mais. Aguenta até o final. Quem não tem, infelizmente, vai embora mais cedo. Competindo pela primeira vez, a comitiva 50 goles de pinga se surpreendeu com o resultado final. E diante da conquista, é hora de agradecer o empenho dos parceiros. É muito gostoso, gente. É muito bom. É um hobby nosso, é uma coisa que a gente faz todo final de semana, que a gente tem prazer em fazer e ganhar. É bom demais. E está prestigiando essa festa linda aqui da nossa cidade. Agora, Paulinha, é a primeira vez que a comitiva vem para uma disputa com seriedade. Para disputar e ganhar era consequência. E aí, como é que foi? Exatamente. A gente sofreu, nós três, eu, a Carla, o Júnior Gobira. A gente chorou, sofreu. A gente passou semanas correndo atrás, ajeitando, tudo. Para fazer isso aqui. A gente não dorme. A gente trabalha o tempo todo. A comitiva é de três, então a gente respeitou tudo, e foi atrás de tudo, de patrocínio, de gente para ajudar. Agradeço a todo mundo que ajudou a gente, os patrocinadores. Os amigos estão com a gente lá, que é a comitiva familiar. Só tem amigos lá. A gente não fez nada, nada, nada para ganhar dinheiro. Só para prestigiar a festa e participar de um hobby nosso, que é cozinhar e fazer um bom churrasco, uma boa comida caipira, que é o que a gente faz. O que foi o diferencial da comitiva? Amizade e amor. E a doutora Carla Paulo, que era cozinheira da comitiva vencedora, aproveitou para fazer um verso com o nome das outras comitivas. Agora no final ali, foi hora de dar o troco, foi hora de dar um recado, de bater o pé no palco e dizer um versinho. Como é que foi lá, doutora? Nós tomamos 50 goles de pinga, porque sem nós não tem festa. Então tchau! Obrigado!